Você já ouviu falar na mineração de criptomoedas? Este é um dos processos que permite a criação e a verificação de transações em criptomoedas como o Bitcoin. Mas afinal, como funciona a mineração? E como começar nesse mercado tão promissor? Neste vídeo, vamos explorar os princípios básicos da mineração de criptomoedas, discutir as vantagens e desvantagens desse processo e dar dicas importantes para quem quer começar a minerar sem cometer erros fatais. Então, se você está interessado em entrar no mundo da mineração de criptomoedas ou apenas quer saber mais sobre esse mercado tão comentado, este vídeo é para você. Opa, tudo bem? Devo Alobos aqui para mais um vídeo do nosso canal e nesse canal aqui compartilho o meu conhecimento sobre o mercado de criptomoedas para te ajudar a entender ele e, claro, a ganhar dinheiro. E no vídeo de hoje estarei te passando aqui os princípios básicos da mineração de criptomoedas para você começar a minerar da forma correta, ou seja, sem cometer erros fatais. E como bônus, vou estar aqui te falando como hoje eu minero as minhas criptomoedas e estarei te passando também de brinde aqui 5 locais onde eu minero as minhas criptomoedas e também para complementar vou estar te passando a estratégia que eu uso para minerar que é um tanto diferente da convencional, ou seja, que as pessoas normalmente usam aí. Então, vou te revelar tudo nesse vídeo. E para irmos para o conteúdo de hoje, precisamos bater a nossa meta aqui deste vídeo. A nossa meta vai ser 1.325 likes. Então já deixe aqui embaixo o teu like porque eu entendo que você gosta deste tema de mineração de criptomoedas. Então vou trazer cada vez mais conteúdos sobre este aqui. Além disso, você deixando o seu like, YouTube entende que esse vídeo é relevante e ele vai então recomendar para mais pessoas. Isso vai fazer com que a gente não pare o nosso trabalho aqui no YouTube e sempre permaneça trazendo conteúdos aqui como esse. Então, dado a sua missão, bata a sua meta. Vamos para o conteúdo de hoje. E o melhor e mais lucrativo robô do mercado de criptomoedas você encontra no primeiro link da descrição desse vídeo. E lá estarei te apresentando esse top robô que te permite ganhar dinheiro diretamente em seu celular no completo piloto automático. Ou seja, você pode ganhar dinheiro enquanto dorme, trabalha, come ou viaja. E o mais importante, de forma 100% segura. E não, você não precisa ter conhecimento sobre o mercado de criptomoedas ou mesmo análise técnica. Você pode simplesmente colocar o robô para escolher as melhores e mais lucrativas moedas para você bem como os melhores setups. Ah, mas eu quero escolher minhas próprias moedas montadas, meus próprios setups. Você pode sem nenhum problema. Vale lembrar que esse robô já fez vários de seus usuários lucrar 10, 20, 50, 100, 200, 500 mil por cento de lucro em um curto espaço de tempo. E é esse mesmo robô que você tem a oportunidade de conhecer através do link da descrição do vídeo. Tá, vamos lá. Como minerar criptomoedas? Princípios básicos para iniciar sem eu. Primeiro de tudo, o que é mineração de criptomoedas para quem está chegando agora, para quem é um pouco mais novo no mercado? Basicamente, a mineração é o processo de validar transações na blockchain de uma determinada criptomoeda e em troca receber uma recompensa em moedas digitais. Assim, eu poderia entrar muito mais a fundo, questões técnicas e tudo mais. Mas de forma resumida, processo de mineração, você vai validar as transações no blockchain, fazer esses registros numa determinada rede e você vai ganhar a criptomoeda. Por exemplo, se você minera Bitcoin, você vai fazer as validações das transações na rede Bitcoin e você vai ser recompensado em Bitcoin. Basicamente, é assim que funciona a mineração. De forma bem simples, não vou me aprofundar para não confundir a tua cabeça. Mas afinal, como é que funciona a mineração na prática? Aqui eu vou te mostrar dois exemplos, duas formas, na verdade, de como a mineração funciona. A tradicional e a forma um pouco mais sofisticada. Começando aqui pela forma mais tradicional, tá? Vem aqui que você vai entender tudo direitinho comigo. Para começar a minerar, você precisará de um computador com uma placa de vídeo poderosa, uma boa conexão à internet e um software de mineração. Então, a placa de vídeo vai ser a base, perfeito? É ela que vai fazer os processamentos, as validações, perfeito? Os cálculos matemáticos nos blocos para fazer, então, essa validação. Você vai precisar de internet para você estar conectado. Não só uma boa internet, mas também a energia para que você esteja conectado 24 horas por dia, 7 dias por semana. E você vai precisar, então, de um software para você fazer a conexão no sistema de mineração. É basicamente o conjunto dessas três coisas que você precisa. O software mais comum é o CG Miner ou o FBG Miner, né? Que são os sites já bem usados. Mas existem muitas outras opções disponíveis. Então, o que é um dos softwares que você pode fazer a conexão? Uma vez que você tem, então, o hardware e o software necessário, é hora de escolher qual criptomoeda você deseja minerar. Algumas das criptomoedas mais populares para minerar incluem Bitcoin, Ethereum, Litecoin e Monero. De fato, são essas aqui as mais comuns de minerar, perfeito? No entanto, é importante lembrar que a mineração de criptomoedas requer uma grande quantidade de energia e pode ser bastante intensiva em termos de recursos do seu computador. Além disso, a mineração pode não ser rentável para todos, já que a dificuldade da mineração aumenta com o tempo e o valor das criptomoedas pode flutuar significativamente. Por isso, é importante fazer uma pesquisa antes de começar a minerar e ter uma ideia clara dos custos envolvidos e das possíveis recompensas. Além disso, você pode querer considerar a mineração e pool, onde um grupo de mineradores se juntam para aumentar suas chances de receber uma recompensa. Então, é uma coisa muito importante. As pessoas, quando querem minerar, veem a possibilidade de minerar, elas acham que é algo mágico. No geral, as pessoas, quando vêm para a internet, acham que a internet é mágico. Vai fazer um clique e as coisas vão acontecer. Mas você que quer, de fato, minerar criptomoedas, você tem que fazer um estudo bem detalhado, porque aqui você vai estar necessariamente empreendendo. Você vai ter que ter máquinas dedicadas a isso e você vai fazer investimentos. Porque, assim, as pessoas que realmente mineram, que têm placas de vídeo, elas montam um mini galpão, montam um local apropriado para minerar e aí vem todo o investimento. Questão do local, bem estratégico. Energia é caro, aquelas máquinas consomem muita energia. Isso falando de quando começou, tá? Essa questão de mineração através da tua máquina, do teu computador, hoje em dia está ultrapassado. Mas esse é o sistema tradicional que algumas pessoas usam dependendo da moeda, tá? Mas a gente vai comentar sobre isso. Então, assim, você precisa entender que você vai ter custos de energia. Além disso, onde você vai minerar, dependendo do sistema que você vai usar, não é toda energia que vai atender a tua demanda. Tem que ser um tipo de energia mais específica, tá? Então, assim, quando você vai entrar para a mineração, você tem que entender que você vai empreender. É uma cabeça de empreendedor. Considerando os investimentos e os retornos que você vai ter, perfeito? Então, só para você se introduzir, existe o sistema de mineração através de computadores com placas de vídeos poderosas. E, falando em placas de vídeos poderosas para mineração, a gente vai considerar o tipo de moeda. Cada moeda vai ter um sistema de mineração mais pesado. Por exemplo, o mais pesado é Bitcoin. Vai requerer um poder de processamento muito poderoso. Por quê? Primeiro que a cada quatro anos, a mineração do Bitcoin reduz pela metade as recompensas, e com isso fica mais difícil. Logo, máquinas menos potentes não vai ter como minerar. Outra coisa, além da diminuição da mineração, tem cada vez placas, máquinas mais potentes para fazer a mineração do Bitcoin. Ou seja, cada vez mais difícil máquinas pequenas minerar. Aí vemos para o Ethereum, que é um sistema menos pesado que o Bitcoin. Porém, o Ethereum já está mudando o seu sistema de mineração. Para minerar criptomoedas nesse processo, o sistema de mineração do ativo tem que ser o Proof of Work, que é a prova de trabalho. Ou seja, a máquina vai estar trabalhando. No caso do Ethereum, ele vai mudar esse sistema de mineração. Logo, o Ethereum também já sai de cogitação. E aí os mais tranquilos para minerar, que vai requerer um poder computacional menor, é o Litecoin e o Monero. O Monero é bem conhecido. O Litecoin acho que está ficando menos conhecido do que o Monero para minerar. Então, estariam aí duas opções para você. Beleza? Além disso, tem outra alternativa que são as pools de mineração. Basicamente, as pools de mineração é o seguinte. Um site, um local, onde você vai conectar a sua máquina e aí você vai contribuir. Então, assim, tem um pool, um local, vamos considerar um site. E aí pessoas de todo mundo conectam o seu computador nessa pool. Ou seja, essa pool é como se fosse um supercomputador que vai competir com super outros computadores, certo? E aí, se essa pool consegue recompensas, ela consegue sobrepor as outras máquinas e ela consegue validar as transações, ela vai ganhar recompensa. E aí ela vai distribuir essa recompensa para todas as pessoas que estão contribuindo nessa pool. Cada um vai ser recompensado da forma como contribuiu com o seu computador. Então, se uma pessoa tem uma máquina mais potente, ela vai ganhar uma recompensa maior do que você se você tiver uma máquina menos potente. Então, este aqui é um sistema tradicional, mais comum de mineração. Porém, o mercado vai cada vez mais sofisticando. As moedas, no caso, principalmente Bitcoin, vai cada vez mais ficando difícil de minerar. É aí onde entra o segundo tipo de mineração, que é, então, a mineração por os Axis, que são máquinas específicas para mineração. Aqui o jogo já é outro. São para empreendedores que já estão em um patamar maior. Ou seja, os caras já estão realmente ali empresários mais robustos. E antes de partirmos aqui para esse outro sistema de mineração, deixe aqui nos comentários se você já minerou moedas em algum momento e como é que você faz a sua mineração. Se é através do teu computador, se é através do teu celular, se é através de máquinas específicas para isso ou você não fez nenhuma mineração. Deixa aqui nos comentários para a gente debater esse ponto aí. Mas, basicamente, aqui vamos entrar nos Axis, que são o sistema de mineração mais robusto, ou seja, mais sofisticado. É aqui onde entra a brincadeira. Outra forma de minerar criptomoedas é por meio de galpões dedicados à mineração, que abrangem grandes quantidades de equipamentos de mineração e são capazes de gerar grandes quantidades de moedas digitais. Esses galpões são projetados para maximizar a eficiência e reduzir os custos de energia e resfriamento, permitindo que os mineradores obtenham mais lucros. Então, são galpões mesmo, tipo um galpão gigantesco, com várias prateleiras de máquinas e essas máquinas vão trabalhar. Então, ali vai ter o investimento do alugamento do ponto, dos galpões, sistema de resfriamento, porque essas máquinas trabalham e esquentam demais. Então, tem todo o sistema de resfriamento. Então, é um alto investimento. Aqui já é para empresários mais parrudos. Então, assim, alguns dos principais países onde esses galpões de mineração são, como os é na China, nos Estados Unidos, enfim, tem alguns países, onde a grande massa, pelo menos até um tempo, das mineradoras estavam concentradas toda ali na China. Mas teve a questão de migração, enfim. Mas acredito que ainda esteja sendo um dos países mais potentes ali na mineração, tá? Entre as principais empresas de mineração do mundo estão a Bitmain, a Canan e a Ebank, eu acho que é assim que pronuncia, todas sediadas na China. Talvez isso aqui já mudou por causa dessa migração, tá? Essas empresas fabricam equipamentos de mineração especializados, como os Axis, que no caso é circuito integrados específicos de aplicação, que são projetados para maximizar a eficiência da mineração e gerar maiores lucros. Outros países também têm suas próprias empresas de mineração, como o Riot, enfim. Não vou entrar em muitos detalhes aqui. Então, aqui é onde entra o peso. É através, realmente, dessas máquinas aqui que a mineração é feita. Porque, entenda, as transações, as verificações, ou seja, as confirmações ali da mineração, quem ganha as recompensas e que faz elas é quem consegue concluir um bloco primeiro. Então, tem um bloco. Dentro desse bloco tem um sistema matemático complexo. Então, a máquina precisa ser mais potente para conseguir validar aquela transação primeiro. Então, é competição. Por isso que minerar Bitcoin com o teu computador, com a tua placa de vídeo, que seja mais potente que seja, não vai conseguir competir com uma máquina especializada. Pior ainda, não vai ter como a tua máquina competir com um galpão com milhares dela. Ou seja, está totalmente disruptivo. É a mesma coisa de você estar, sei lá, em uma canoa sozinho, remando para chegar em um alvo, e em outra canoa ter 10 pessoas remando ao mesmo tempo. Quem é que vai ter mais probabilidade de chegar no alvo primeiro? Quem tem mais poder? Braçal. No caso aqui, neste exemplo que eu estou te dando. Então, por isso que é a grande questão. Lá no começo, era muito fácil minerar qualquer criptomoeda. No caso, o Bitcoin ali que surgiu. Por quê? Qualquer pessoa com máquinas simples, às vezes nem precisava de placa, eu acho que não precisava de placa de vídeo, conectava ali e já conseguia minerar. Por quê? Porque não tinha competição. Ou seja, você chegava ali, tua máquina era fraca e minerava sozinho. Ia demorar um pouco mais, porque ela era fraca. Mas, com o passar do tempo, o sistema de mineração foi ficando mais difícil. A recompensa reduziu cada vez mais. O sistema de cálculos ficaram cada vez mais complexos, porque ele é programado para isso, para cada vez ficar mais escasso e mais difícil. E, além disso, tem máquinas cada vez mais potentes para compensar isso. Então, quem tem máquinas menores não consegue competir. Então, este que é o grande B.O. Por isso que é desenvolvido, então, esses sistemas, esses Axis, que são realmente poderosos e fazem, então, um galpão gigante. Esses galpões pegam um sistema, todas essas máquinas conectam em um único sistema. Então, é como se fosse um único supercomputador fazendo a mineração. E aí, tem empresas realmente bilionárias trabalhando nesse segmento. É o que sustenta todo o ecossistema do Bitcoin. São os mineradores, tá? No geral, os preços dos Axis para a mineração de Bitcoin variam de algumas centenas e várias milhares de dólares. Por exemplo, a Bitmain, uma das principais fabricantes de Axis, oferece modelos que variam a cerca de 500 a 5 mil dólares, dependendo da potência e eficiência energética do equipamento. A Canaan e a outra empresa também oferecem modelos em faixa de preço semelhante. No entanto, os preços dos Axis podem flutuar significativamente com o tempo, à medida que a dificuldade da mineração aumenta e a oferta e demanda do mercado de criptomoedas mudam. É importante fazer a sua pesquisa e considerar cuidadosamente os custos e benefícios da mineração de criptomoedas antes de investir em equipamentos de mineração. Então, se você está pensando em minerar, é o que acontece com a maioria das pessoas. Ah, eu tenho um computador, eu quero minerar Bitcoin. Cara, considere. Porque, como eu já expliquei, é muito difícil tu competir a tua máquina com essas máquinas específicas, esses galpões. E, muito pior ainda, tem pessoas que querem começar a minerar Bitcoin com o seu celular. Então, considere. Como eu já falei, para você entrar da forma correta, sem cometer erros, ou seja, gastar a tua máquina sem necessidade, você precisa fazer um estudo de caso e ir bem mais a fundo para você empreender aqui. É possível ganhar dinheiro com esse sistema? É. Mas é totalmente diferente da mentalidade que você quer iniciar. É algo mais profissional, claro, que você vai estudando, vai entendendo e vai começando a se introduzir no mercado. Beleza? E aí, isso já te blinda de um erro muito comum. Pessoas, todos os dias, perdem muito dinheiro investindo em mineradoras. Basicamente, tem um site ali que promete minerar para você. Você vai lá e coloca o teu dinheiro. Só que depois, as pessoas somam com o teu dinheiro. Ou ainda, às vezes você vai lá e cadastra o teu computador nesse site. Aí, eles vão minerar criptomoedas e tal. Ou outros. Ah, vamos minerar criptomoedas em nuvem para você. Quem é que está minerando essas moedas para você? Ninguém. Basicamente, você coloca o teu dinheiro, eles prometem que tem máquina minerando para você e basicamente some com o teu dinheiro. Então, não existe essa parada de você investir em sites, mineração em nuvem. Todos que eu conheci desde 2019, assim como você talvez está começando agora, eu comecei por mineração. Então, o primeiro contato com criptomoedas, um dos primeiros contatos foi com mineração. Então, ah, eu vou minerar Bitcoin, eu vou minerar criptomoedas. Só que eu me frustrei. Por quê? Porque eu entrei em vários sites que só era pirâmide financeira, só era golpe. Então, sim, esses sites fujam deles. Se você quer minerar, considere estudar o mercado para fazer empreendimento para você minerar ou usa outros meios que eu vou te passar aqui. E algo muito importante, claro, é você me seguir lá em meu Instagram, robôdealvonilopesoficial, pois lá eu estou sempre compartilhando conteúdos para te ajudar a ganhar dinheiro nesse mercado de criptomoedas, até porque você vai ficar mais próximo da gente também. Então, segue lá, robôdealvonilopesoficial. E seguindo, vamos então aqui olhar os pontos positivos e negativos do sistema tradicional da mineração, que é então através de máquinas para fazer as confirmações nos blocos na blockchain. Vamos então para os pontos positivos, depois negativos. Pontos positivos. Potencial de lucro. A mineração de criptomoedas pode ser lucrativa se for feita corretamente, especialmente se você tiver acesso à eletricidade barata e eficiente. Isso que é um dos grandes pontos. Além das máquinas que você gasta, uma das coisas que você vai mais gastar é a energia, tá? Por isso que grandes empresas que começam a minerar, faz galpões, eles vão para países específicos, onde o sistema energético é mais barato, perto de usinas, hidrelétricas e tudo mais. E outra coisa, vão para locais onde tem o clima mais frio. Por quê? Porque se for um local que é muito quente, além da energia para potencializar as máquinas, para fazer as máquinas trabalhar, vai ter que ter todo um sistema de resfriamento. Isso vai gastar cada vez mais energia. Além de tudo isso, além de comprar as máquinas, questão de energia para as máquinas funcionarem e tudo mais, tem toda uma questão de manutenção dessas máquinas. Também é bem delicado, gasta muito dinheiro. Então, como já falei, é totalmente um empreendimento. Mas se tem pessoas investindo nesse mercado e consegue lucrar milhares de dólares, centenas de dólares, enfim, é possível também. Tem várias pessoas no Brasil que, inclusive, montam seus ringues de mineração. É possível, só que, como eu já falei, entra com a mentalidade certa. Não estou te desanimando para você não entrar. Estou te direcionando para você minerar de forma certa. Então, estuda. Tem vários canais que é dedicado a isso que você pode entender a mineração. Então, tem seus galpões ali, o cara monta um quartinho ali com resfriamento e tudo mais e faz a sua mineração e consegue tirar um trocado ali por mês, de lucro. Falando isso de lucro, não de bruto. Então, é bem interessante. Controle. Como minerador, você tem controle sobre suas operações na mineração e pode decidir quais moedas deseja minerar e quando. Isso é bem interessante. Segurança. A mineração de criptomoedas ajuda a manter a segurança e a integridade da rede blockchain, o que é importante para garantir a confiabilidade da criptomoeda. Então, o que mantém o ecossistema das criptomoedas funcionando é, então, os mineradores. Então, os mineradores é um ponto fundamental no todo do mercado de criptomoedas. No caso aqui, sobretudo, de Bitcoin, porque outros ativos já tem outro sistema de mineração, stake, enfim. Não vou, Masternode, não vou entrar em outros sistemas de mineração. Esse aqui é especificamente do Proof of Work. Então, vamos então para os pontos negativos. Custo inicial alto. Os equipamentos de mineração podem ser caros e você precisa investir uma quantia significativa de dinheiro para começar a minerar criptomoedas. Se você for realmente já começar a empreender, ou seja, comprar máquinas, não considerar o teu computador. Custo contínuo. A mineração de criptomoedas requer energia elétrica, o que pode ser um custo alto, especialmente se você estiver operando muitos equipamentos de mineração, como um ringue pequeno ou um ringue de mineração grande. Concorrência. A mineração de criptomoedas é altamente competitiva, com muitos outros mineradores em todo o mundo competindo por recompensas de mineração. Então, é aquela coisa. Cada dia que passa fica mais concorrido, tá? Seja por mais pessoas entrando, seja por um grupo de pessoas colocando cada vez mais máquinas. complexidade. A mineração de criptomoedas pode ser complicada, especialmente para iniciantes, e requer conhecimento técnico para configurar e operar equipamentos concorrentes. Então, é estudar bastante para entrar na parada, ser um empreendedor aqui nesse mercado, tá? E é muito importante, claro, que você compartilhe esse vídeo aqui com os seus amigos para eles verem como realmente entrar nesse mercado de mineração da forma correta e não colocar dinheiro em sites de mineração em nuvem, enfim. Começar da forma errada e, sei lá, esclamar sua máquina ou mesmo perder dinheiro em maus investimentos. É muito importante você contribuir com o próximo também. Então, qual tipo de mineração eu, particularmente, uso hoje em dia? Bom, basicamente, eu uso aplicativos de mineração em nuvem, que é algo diferente do sistema tradicional. Basicamente, eu minero através de aplicativos, não de sites, onde a mineração não é por sistema de prova de trabalho. Como eu já falei, um site de mineração em nuvem, por exemplo, eles prometem que você vai lá colocar o teu dinheiro e eles vão minerar para ti através do sistema de mineração em nuvem. Mas quem, de fato, está fazendo essa mineração? Ninguém, porque eles não têm máquina para minerar e você também não tem máquina para minerar. Às vezes, você vai lá no site, coloca o teu e-mail e já era. Ou a tua carteira já está minerando. Isso não existe. Às vezes, você coloca o teu celular ou o teu computador em um site, você vai lá e cadastra para ele minerar, às vezes, vai usar a tua mineração para nada. Ou seja, vai usar a tua máquina, às vezes, minera em moedas, só que fica para eles. Então, assim, eu, particularmente, não uso o site de mineração em nuvem e não uso o sistema tradicional. Eu não tenho foco nisso, tá? Se você tiver foco nisso e for se aprofundar, válido. Vai lá e faça acontecer. No meu caso, eu uso o aplicativo de mineração em nuvem, onde, basicamente, eu minero ativos novos, perfeito? Onde eu vou com um clique lá e confirmo a minha participação. É um outro sistema de mineração. E, já falando... Não, depois eu falo aqui da estratégia que eu uso, tá? Mas, basicamente, eu uso esse tipo de mineração, beleza? Basicamente, de ativos novos ou que já tem valor de mercado mais baixo ainda. E aí, eu vou até dar uma dica para ti aqui. Eu não sei se eu anotei. Deixa eu ver aqui. Tá, basicamente, eu não anotei aqui, eu acho. Mas eu vou te dar essa dica que é o seguinte. Se você quiser usar o teu computador automático, enfim, para minerar, tem uma paradinha, um tipo de mineração que é o seguinte. Você baixa um navegador no teu computador ou no teu celular e ele vai usar o teu sistema para minerar. Ele promete que você vai minerar Bitcoin, mas, pelo que eu pesquisei, faz tempo, ele não minera Bitcoin. Na verdade, ele minera Monero e vai te recomeçar em Bitcoin, tá? Mas, se você paga para outro vídeo, eu já tenho um vídeo aqui sobre isso. Então, assim, esse é o tipo de mineração que eu uso, o aplicativo de mineração. E eu vou te passar aqui mais detalhes, ó. Existem aplicativos que permitem que os usuários minerem criptométricos gratuitamente fazendo login no aplicativo e clicando em um botão. Basicamente, é isso. A mineração pode continuar enquanto o usuário usa o aplicativo normalmente e as recompensas em criptomoedas podem ser creditadas na sua conta, na conta do usuário automaticamente. Alguns aplicativos exigem que os usuários voltem ao aplicativo periodicamente para clicar no botão e confirmar a sua participação enquanto outros pedem podem exigir que o usuário fique com o aplicativo aberto. Mas, no geral, o aplicativo de mineração só vou lá com um clique, fecho o aplicativo, depois volto a cada 24 horas, 4 horas, 8 horas, uma semana, depende do aplicativo, tá? E aqui eu vou, então, te citar os pontos positivos e negativos. Claro, desse sistema de mineração. Primeira coisa, não gasta o seu tempo nem o seu dispositivo para fazer a mineração. Então, isso é um super ponto positivo. Ponto negativo, as recompensas não são tão altas no curto prazo. Então, você vai entender por que eu minero, já que não ganho basicamente nada no começo. Vou te passar a minha estratégia, mas antes vou te passar aqui os 5 aplicativos de mineração em nuvem. Tem vários outros, mas eu vou te passar aqui 5. Tem, então, o aplicativo Pnetwork, Binetwork, Star Network, Phone Network, Tormiguin. Ambos vou deixar os cards aqui no vídeo e a descrição do vídeo também. Vou deixar os links de cada um para você conhecê-los, como funciona tudo certinho, tudo em detalhes, ok? Mas, enfim, qual que é a estratégia que eu uso nesses aplicativos? Bom, eu não minero ativos tradicionais como o Bitcoin, Ethereum e o Monero. Isso tanto em sites de mineração em nuvem e também aplicativos de mineração em nuvem também não minero essas minerações tradicionais porque tem essas promessas aí que não faz sentido você minerar através desses sites tradicionais. se você quiser um mais próximo dessa mineração como eu já falei é usar o CryptoTab Browser, tá? E aí, qual que é o meu sistema? Eu minero ativos novos que não tem valor de mercado ainda, mas que eu vejo que tem uma probabilidade de lançar lá na frente e dá bom. Como é o caso do P.network, é um aplicativo de mineração que ainda não tem valor de mercado, porém, eu fiz toda a análise do projeto e, ao meu ver, é um projeto que vai dar bom lá na frente, ou seja, é a mesma coisa do Bitcoin. Bitcoin lá atrás não tinha valor de mercado, ou seja, você minerava uma grande valorização. Não estou dizendo que o P.network vai ter o valor que o Bitcoin tem hoje, mas é fato que se entregar tudo que está prometendo vai ter um valor, seja ele qual for, seja centavos de dólar, um dólar, dois dólares, cinco dólares. O fato é que eu vou minerar o máximo possível lá na frente eu vendo. Então, como eu falei, curto o prazo, basicamente a gente não ganha nada. Se for um ativo novo que ainda não tem valor de mercado, a gente vai ganhar no médio, longo prazo. E também eu minero ativos que não tem valor de mercado, como é o caso do P.network, no caso de aplicativos novos, de ativos novos é ativos que já tem certo valor de mercado, mas que é valor baixo e tudo mais. Então, isso entra na minha estratégia da carteira de investimento modo free, que é aí onde entra o foco no longo prazo. Eu mineiro esses ativos, guardo pro longo prazo, eles valorizando, eu vendo eles e implemento na minha carteira de investimento modo free, que é uma carteira que eu tenho aqui onde basicamente o foco é. Eu ganho criptomoedas gratuitamente de diversas formas, falsites, airdrop, mineração, enfim, uma série de coisas, eu ganho criptomoedas grátis, vou usando estratégias de investimento para multiplicar. Essa nossa carteira já bateu mais de 2 mil dólares, ou seja, 2 mil dólares gratuitamente apenas fazendo isso. Então, a minha estratégia é basicamente essa. Ativos novos que ainda não tem valor de mercado, ativos novos ou que não tem valor de mercado, vou minerando, vou acumulando e conforme eu tenho algum certo ganho ali, eu vou implementando na nossa carteira de investimento modo free, na nossa estratégia. Vou inclusive deixar um card aqui em cima para você conhecer toda essa nossa pegada, tem toda a trajetória, toda a estratégia, desde sites, aplicativos que a gente usa e todo o acompanhamento dela. É uma carteira pública que a gente tem aqui no canal, o link está no card e na descrição do vídeo também para você dar uma conferida. E claro, é muito importante que você inscreva-se aqui no canal e ative o sino das notificações da opção todas caso você queira sempre receber os nossos conteúdos aqui em primeira mão. Fazendo isso, você vai receber a notificação, sempre temos conteúdos como esse, conteúdos que estarão te introduzindo nesse mercado e te passando tudo que a gente tem de conhecimento nele para que você entenda e claro, no final das contas, ganhe dinheiro. Espero que esse conteúdo tenha te orientado de alguma forma. Foram vários pontos importantes que eu te passei. Tenho certeza que algum conhecimento, alguma informação importante você pegou dele. Espero que realmente você tenha gostado. Qualquer dúvida, deixe nos comentários se a gente pode interagir sem nenhum problema. Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo de hoje e a gente se encontra no próximo vídeo. Valeu! Tchau! 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 Tchau, tchau.